Música Pra você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio Em campo internacional e Corinthians E ela está em jogo, pra você ligado na Globo, começa e são dois ataques, Roger, muito bons Você acha que muda muito o jeitão do jogo? Boa tarde, Cleber, amigos, são dois ataques fortíssimos que hoje mudam, né? E a gente vai analisando isso durante a partida Tenta achar o caminho pra chegar à área Bruno Henrique Wendel Bruno Henrique Marquinhos, Gabriel André Que passe Olha que jogada, hein? Ele limpou, ele bateu Gol Do Corinthians Música E abriu o placar no início do jogo É, a gente estava esperando um bom jogo E os primeiros lances ofensivos foram ótimos Começa num bom ritmo o jogo, Caio E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida Vamos ver como é que as duas equipes reagem Marquinhos, Marquinhos, Gabriel Marquinhos, Gabriel Olha que boa bola nas costas da zaga Pode ir pra dentro e concluir pro gol Fabinho Fabinho Arthur Anderson Bate pra frente Vitinho Bateu Bateu pro gol Pro gol Bateu Bateu A uns 26 minutos do primeiro tempo Pelo jogador Camisa 16 Bateu Bateu Teve tranquilidade de quem sabe também fazer o gol, empata o jogo, o futebol tem muito disso também, muito disso, tem a técnica, a ciência, a escalação, o treino, fica também agora toda a atenção, um time que sabe que a fase não é boa, toma o gol de empate, vamos ver como reage, Giovani Augusto, fez bem a jogada, faz ligação direta lá com o campo de ataque, chega cheio de vontade e consegue o corte, Romero, Marquinhos, Gabriel, bola foi boa, olha que boa jogada, Anderson, olha que boa jogada, arremesso lateral para a equipe, Valdívia, Fabinho, usou habilidade, tocou boa bola, Giovani Augusto, Rodriguinho, e agora sim o árbitro apita o fim do primeiro tempo, 1x1 no placar. Senhoras e senhores, pedimos a colaboração para nosso grupo de caridade global. E a bola está em jogo neste segundo tempo, logo no começo do Domingão do Faustão, você sabe, tem a dupla João Lucas e Marcelo cantando lá o... Eu não sei como é que é, Caio, quero... Eu quero o tio... Não, não, não precisa cantar não, Caio, quero o tio, não era para cantar, Caio, quero o tio. Você está vendo agora, você está vendo por vários ângulos essa falta, né? No aplicativo da Globo, que mais de um milhão de pessoas já baixaram, você tem lá 14 ângulos diferentes, que você pode escolher qual você quer para tirar sua dúvida, para curtir mais o lance, para ver a plástica de uma jogada, São 14 possibilidades, você tem as 14 lá e pode escolher qual aquela que você quer ver o determinado lance. E rola amarelo para ele. O cartão amarelo clássico, né? Que o árbitro não precisa nem pensar em nenhum jogador tem coragem de reclamar, né? Lance muito claro de advertência. Defesa espetacular do goleiro! Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Fagner, Balbuena, Giovani Augusto, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel. Vamos chegando a 15 minutos. Foi falta em cima dele. Fagner. Giovani Augusto, Rodriguinho. Bruno Henrique. Wendel. Marquinhos, Gabriel. Rodriguinho. Fagner. André. Fez bem a jogada. Boa bola. Limpou. Bateu! Olha a chance do gol. Que passe. Eduardo Sacha. Balbuena. Até dá para chutar no gol. Romero. Anderson. Jogou a bola para o cabo de ataque. Limpou, pode pintar. Futebol na Globo aqui, hein? Emoção. Vivo. Venha para o 4G mais rápido do Brasil. Bola foi boa. Recebe. Romero. Bola foi boa. Valdívia. Falta agredir um pouco mais. Falta tentar uma jogada individual. Finalizar de fora da área. E vai começar outra vez na defesa. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Não tem mais jeito. Apita o árbitro Francisco Carlos do Nascimento. Pronto. Pronto.